É, 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 é o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão MET7 Teu meia noite e eu sumi, o couro tá com medo Meia noite e eu sumi, o couro tá com medo Geral soltando fogo e eu fudendo, 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 fudendo 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 E eu fudendo, fudendo, fudendo E eu fudendo, fudendo, fudendo MET7 Teu meia noite e eu sumi, o couro tá com medo Meia noite e eu sumi, o couro tá com medo Geral soltando fogo e eu fudendo, 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 fudendo 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 E eu fudendo, fudendo, fudendo E eu fudendo, 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 fudendo F***